Ela é formada em administração pela FEA, Universidade de São Paulo, atuou por 18 anos na consultoria McKinsey, foi secretária de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo e desde 2022 fundou a AIA. É um grupo que ajuda companhias, governos a migrar para um modelo de produção de baixo carbono. Nós vamos conversar neste bloco com Patrícia Ellen. Patrícia, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu queria que você contasse imediatamente ao nosso espectador por que você fundou essa empresa depois de passar por governos e qual é o objetivo dessa empresa. Bruno, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você no Show Business e uma honra estar aqui com vocês podendo bater esse papo tão necessário. A razão de fundar a AIA tem muito a ver, inclusive, com a pandemia. Como eu estava como secretária de desenvolvimento econômico, eu fiquei também responsável pela condução do gabinete de crise da Covid-19. Eu sei que já passou, a gente quer esquecer aquele momento tão difícil, mas 2021 foi o único ano dessa última década, Bruno, que a gente conseguiu retroagir nas emissões de gases de efeito estufa, muito porque naquele momento, de forma artificial e muito difícil para todos nós, a gente reduziu a velocidade de emissão de gases, porque vem muito do transporte, do consumo de energia. E naquele momento, a gente viu aqui o ar até da cidade de São Paulo mais limpo, os pássaros voltando, a qualidade de vida por um lado teve um desafio muito grande, mas por outro, teve um escancaramento na frente da humanidade ali que dava para a gente fazer as coisas de um jeito diferente. Então, saí dali, vi que a gente tinha uma oportunidade, que o Brasil tinha chance, sim, tem ainda de ser a bola da vez, sendo referência nessa economia verde. E a AIA faz isso, ela transforma o que em muitos países é custo em oportunidade de negócio, mostrar que a gente pode ter um caminho para crescer economicamente, empregar e criar oportunidades de renda para a população de uma forma mais atrativa e sustentável para a natureza também. Você falou que do Brasil, que o Brasil pode ser a bola da vez. Muitos convidados já passaram aqui pelo show business e eles falam isso, o Brasil pode ser a bola da vez, o Brasil pode ser o grande hub climático do planeta. Nós estamos com a bola na mão, a gente só precisa tacar. O que precisa para o Brasil ser esse hub climático no mundo? É isso aí, o Brasil tem que ser a árvore da vez aqui. A gente tem no país hoje alguns ativos naturais que nenhuma nação que precisa entrar numa economia de baixo carbono tem. Então, hoje, qual que é o desafio de países desenvolvidos, que a gente usou sempre como referência, como Estados Unidos, países europeus, a própria China, qual que é o grande desafio deles hoje? Criar programas para ter energia limpa. E o Brasil é o país hoje que tem essa energia limpa, não só para a produção local, mas para a produção internacional também. Para isso, a gente precisa unir a agricultura, a indústria e todas as nossas células de inovação do país para criar novas cadeias produtivas, onde a gente pode oferecer produtos de forma mais sustentável, não só para o Brasil, mas também para o mundo, Bruno. E aí, com vários exemplos, como, por exemplo, combustível sustentável de aviação, produção alimentar sustentável. Hoje, o mundo, a nossa atenção geopolítica é por três questões. Segurança alimentar, segurança energética e segurança climática. E o Brasil pode entregar nas três coisas. Segurança alimentar, segurança... Energética e climática. Estamos com tudo, então. Não, podemos estar com tudo, é isso? Exato. Então, o que a gente pode fazer de diferente? A gente entender que a transformação ecológica do Brasil é um caminho onde todos ganham, é o caminho da prosperidade do Brasil. É bom você falar isso porque você tem uma defesa que eu já vi em outras oportunidades, você defende que a melhor forma de dobrar o crescimento do PIB, do nosso PIB, é atrair o setor privado com projetos voltados à bioeconomia. Eu queria que você explicasse para o nosso espectador o que é isso, o que é essa bioeconomia, o que o setor privado deve fazer, como é que isso vai ser possível. Perfeito. Bom, na AIA, a gente tem 130 empresas-membro hoje. É um clube, a AIA? Posso dar um clube? Um clube de empresas que vêm comprometidas a se associar a um projeto de referência em soluções verdes, pelo menos um, ou criar uma jornada de descarbonização da empresa inteira, e também tem empresas novas que entram, que a gente chama, já são empresas 100% verdes. Então, é um lugar, um ecossistema, acho que é a forma que a gente se coloca. Tem um espaço físico aqui na cidade de Matarazzo, super perto de vocês, que a gente já mostrou ali com um exemplo local que é possível você lidar com empreendimento imobiliário, trabalhar com gastronomia, com lazer, cultura, turismo, de uma forma sustentável. Então, o próprio espaço físico da AIA já é um exemplo. Nas empresas, a bioeconomia, uma forma da gente pensar, por exemplo, na questão de segurança alimentar. O Brasil hoje é uma das grandes referências em exportação de alguns commodities específicos, soja, milho, carne, minério de ferro, frango. Imagina que a gente consiga diversificar essa balança de exportação para outros produtos de ainda mais valor agregado. Vou pegar o exemplo do milho. A gente pode exportar milho, mas a gente pode exportar etanol do milho. Unindo o agro com a indústria, a gente consegue avançar nas cadeias de valor produtivas e criar um modelo onde os empregos de valor agregado e o recurso fica no Brasil. Na bioeconomia, toda essa parte que a gente chama de superalimentos é uma grande oportunidade. Um exemplo que todos conhecem é cacau. Cacau hoje está na maior alta da história, 5 mil dólares por tonelada. O Brasil é importador líquido de cacau hoje, Bruno. Quando a gente poderia ser um dos grandes exportadores desse superalimento que é tão nutritivo e tão valioso e que ainda ajuda no sequestro de carbono. Patrícia, o que vai acontecer, o que pode acontecer com uma empresa que não pensa absolutamente em nada em relação a ações sustentáveis? Essa empresa vai desaparecer. Desaparecer? Vai, porque eu já te conto por vários motivos. Seja qual for o setor... Infelizmente, não é uma questão de se, é quando e como. Porque nós estamos, como sapos, cozinhando na panela. Então, a partir do ano que vem, eu te dou um exemplo. Sapos cozinhando na panela é boa. É porque o sapo não percebe que está esquentando a temperatura e acha que aquilo é normal, um pouquinho de cada vez. Por isso que eu faço essa pergunta de todos os setores. Porque, por exemplo, o setor automotivo, a gente recebe aqui no show business vários presidentes de montadoras e eles realmente são obrigados a se adaptar. Todo mundo vai, a partir do ano que vem, as práticas contábeis de todas as empresas têm que passar a se adequar a critérios de sustentabilidade e redução de emissão de carbono. Pouca gente entendeu no que vem, é um ano piloto. A partir de 2026, é prática. Então, se você tem um produto que depende do mercado internacional, na Europa ele não entra mais. Se ele não estiver seguindo as regras de emissão de carbono. Outra coisa que mudou nesses últimos dois anos, a gente lançou a AIA um pouco mais que dois anos. As pesquisas com os consumidores mostram um consumidor muito mais consciente hoje e disposto a pagar mais para os produtos mais sustentáveis e boicotar produtos que não sejam as regras. Mas isso no Brasil? Essas pesquisas são brasileiras. De consumidor? Não, eu tenho feito trabalhos na AIA, a gente trabalha com cinco transições. Soluções baseadas na natureza, produção alimentar do solo, transição energética, materiais sustentáveis, economia circular, finanças sustentáveis. O mundo da moda, que é um mundo muito sensível e tão tangível para a gente, nós fizemos momentos de mobilização com especialistas da moda e ali a gente viu consumidores super conscientes e críticos. Nós temos uma empresa membro, que é a Laces, que é salão de beleza junto com produtos, e eles têm produtos orgânicos, xampus, condicionadores, e hoje um cliente dele passou a se interessar mais pelo produto até do que só pelo serviço, por causa da questão onde ele viu a diferença na saúde do cabelo e poder ajudar uma economia de baixo carbono. Então, essa consciência, e nas crianças é mais ainda, tá? Eu estou falando agora do consumidor. Não, mas da geração jovem eu consigo entender, mas gerações mais velhas também já estão com essa consciência? Também, e aí tem uma questão do acesso à informação. É um trabalho, eu imagino, né? Sem dúvida, a consciência... A gente está num processo, né? Você sabe que é curioso como consumidor, as pessoas entenderam mais do que como trabalhadores e empreendedores. Agora que a gente está conversando, é curioso isso. Você me falou, as empresas já perceberam? Não necessariamente. Nem todas. Não, eu tenho reuniões que eu faço com CEOs de empresas grandes, super respeitadas, que não sabem, por exemplo, do pacote econômico americano para a transição energética. Então, a gente está num momento curioso. curioso, mas como consumidor, eu acho que a nossa ficha caiu mais rápido do que... Eu hoje, como empresária e empreendedora, e meu trabalho é muito internacional, é apresentar o Brasil para o mundo e trazer o mundo para o Brasil. Então, varia. É, a gente está falando de empresas, é muito legal você falar isso, porque em edições passadas, faz alguns meses, a gente recebeu o Miguel Setas aqui no Show Business. Ótimo. Sentou aqui nessa mesma cadeira, que é o CEO, o presidente do grupo CCR. Ele é ótimo, ele é ótimo. Não, ele é ótimo mesmo. E ele escreveu um livro português, está comandando essa grande empresa. E eu lembro, eu joguei essa pergunta, eu vou jogar para você também. No livro dele, ele fala o seguinte, que é uma verdade absoluta. A sustentabilidade e o ESG são conceitos que geram sérias dúvidas na sociedade, na medida em que podem ser utilizados como mera retóricas. Verdade. Patrícia, como saber o que é sério e o que não é sério? Olha, eu vou te dar uma resposta filosófica e uma técnica. A gente estudou, eu estudei administração, economia, toda a nossa referência dos processos produtivos era da Revolução Industrial, onde nós falamos de recursos humanos e naturais. Depois da Revolução Industrial, a gente não teve nenhuma outra revolução, Bruno, que revisasse os processos econômicos e a gente focou em produtividade e eficiência. Entretanto, a ciência se impôs, nós temos um contexto de aquecimento global gravíssimo, os eventos climáticos avançaram e nos provocou a lançar uma nova revolução. Só que fomos atropelados por outra, que é a da inteligência artificial. Então, o que eu vejo? A filosófica é, nós temos duas revoluções acontecendo em paralelo. A revolução da inteligência artificial e a da inteligência ancestral, que é colocar a natureza no centro e desmistificar esse aprendizado que a gente teve que tudo é recurso. A gente tem que regenerar e usar esses processos produtivos de uma forma mais sustentável. Na prática, é muito mensurável. A gente mensura o carbono, a gente mensura o reaproveitamento de recursos, a gente mensura o conceito de recursos. Então, uma empresa que está se reinventando, ela vai mudar todos os processos. Uma forma bem interessante de a gente pensar é um modelo mundial, que é uma convenção que a gente usa no Science Based Targets, que são metas baseadas na ciência para a descarbonização da economia. Que a gente tem escopo 1, 2 e 3 de processos. No 1, eu mudei a minha forma de trabalhar dentro de casa. No 2, eu mudei a minha relação com o meu consumo de energia e processos produtivos. O 3, que ainda é mais desafiador, eu, como empresária empreendedora, passei a me interessar e ser responsável pelas emissões dos meus fornecedores e dos meus clientes. Então, essas são as três coisas que a gente mensura. Ô, Patrícia, o que move você na sua carreira? Não vamos falar só agora da AIA, porque a AIA é o mais recente projeto que dá para ver que você está absolutamente imersa e absolutamente empolgada com esse projeto. Mas vamos falar da sua trajetória, que é uma trajetória notável. O que que move você? Seja quando você está tanto no setor público ou no setor privado? Eu acho que a cultura do serviço me move muito, Bruno. Eu nasci no Campo Limpo, aqui em São Paulo, mas a minha família, por parte de pais, são retirantes nordestinos. Minha avó veio num pau de arara para São Paulo com 16 filhos, que ela criou sozinha. 16 filhos? 16 filhos. Meu pai ajudou... Você já imaginou 16 filhos? Você tem duas... Tem gêmeas. Você tem gêmeas, exatamente. Você sabe o que que é? 16 filhos. 16 filhos? Ela teve 21, mas ela... Oito homens e oito mulheres vivos e ela criou tudo sozinha. E meu pai tinha uma loja de armarinhos na entrada da favela do Real Parque. Eu comecei a trabalhar ajudando ele com nove, dez anos, eu ficava lá digitando imposto de renda para os moradores da favela. E depois, digitando na máquina de escrever, lembra aquela que a gente aprende? E minha mãe, por parte de mãe, minha avó era indígena e meu avô garimpeiro. Então, essa relação do Brasil empreendedor mais cheio dessas dicotomias sempre foi a minha realidade. Eu fui a primeira da minha família a ir para a universidade. De onde vem essa paixão? Primeiro, uma sensação de que é possível empreender e criar um modelo próspero que inclui a população. A gente tem essa chance ainda. Eu sou fascinada por economia num contexto que a gente não é recurso, que a gente cria abundância e distribui essa riqueza de uma forma diferente. A outra coisa que me move nisso é essa reconexão com a natureza. A gente desaprendeu. E a terceira, que eu acho que é a mais importante que é esse novo momento, é esse orgulho de ser brasileira. A gente aprendeu na faculdade, não sei se você lembra, as melhores práticas, as melhores práticas. De onde eram os exemplos que a gente tinha que usar sempre em tudo que a gente fazia? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, Europa. É pra onde a gente queria passar férias, lembra? É sempre assim. Modelo americano. E a gente é incrível nesse país. Então, hoje, meu sonho é ver o Brasil liderando a transformação que o mundo precisa ter. É só isso. E a gente... E outra coisa... Mas é muito desafiador, hein? É desafiador. Agora, a gente vai ter a COP30 daqui a um ano, em Belém, do Pará. O que a gente precisa fazer pra realmente ter um protagonismo? Porque o mundo vai estar de olho nisso. Eu percebo de muitas companhias brasileiras, tá todo mundo de olho pra lá, tá todo mundo querendo participar. A demanda realmente tá muito alta. Mas o que precisa acontecer, Patrícia, pra gente sair com bons olhos, o mundo com bons olhos do Brasil, como o Brasil com esse hub aí, climático que a gente tá falando, o Brasil como protagonista dessa transformação? A primeira coisa que a gente tem que estudar é aprender o que é a COP e como é que a gente se posiciona pra não passar vergonha. E assim, todos os setores, não é só o público, o setor privado, tem que entender, estudar e lembrar que a gente tá mostrando cada um de nós... Não passar vergonha, você quer dizer não politizar, não lavar roupa suja? Não ideologizar o debate. A gente não pode lavar roupa suja fora de casa, porque apesar da COP ser no Brasil, a gente vai ter chefes de Estado do mundo inteiro, as maiores empresas do mundo, a gente vai ser a vitrine, não é o momento da gente passar impressão que a gente tá dividido, é o agro junto com a indústria, é o Brasil unido, numa agenda onde a gente precisa, e aí é o segundo ponto, criar essa ideia de que a gente não vai ser liderado, mas sim liderar e ter o papel de diplomacia, de reorganizar esse balanço de poder geopolítico internacional. O chamado sul global, o Brasil tem que ser o líder do hemisfério sul inteiro e se colocar na mesa com os países desenvolvidos e dividir essa conta da responsabilidade pelo aquecimento global, pela proteção das florestas, essa conta é da humanidade e o Brasil tem que ser o protagonista dessa negociação. a COP, inclusive, tem duas agendas, a de negociação e a de ação. A de negociação é onde os chefes de Estado entram e 2030 vai ser um ano muito importante que os países vão entregar a NDC, que são as novas metas de redução de emissões. Mas a agenda de ação é tão importante quanto, porque é ali que o setor privado e a sociedade civil organizada tem que ser dona dessa agenda e passar projetos e programas muito concretos para atrair investimentos para o Brasil. Esse é o momento e é o momento do mundo, porque a gente está chegando no ponto de inflexão chamado ponto de não retorno, Bruno, que se a gente não conseguir de verdade acelerar a transformação, o que vai acelerar é o aquecimento global e a quantidade de desastres e a gente vai viver num caminho de emergência climática o tempo todo. E isso ninguém quer. A gente está falando de setor público e você teve a experiência dos dois lados. Inclusive, eu gosto de falar com alguns executivos que passam pelo show business e passou pelos dois lados. Um dos exemplos, um recente convidado foi o Diogo Oliveira que foi ministro de Estado, hoje está do outro lado. Você, a mesma coisa, você já foi secretária de Estado, hoje está no setor privado, antes passou no privado também. Passando pelo governo, o que você acha que precisa para o governo ser mais eficiente, para a máquina pública ser mais eficiente, Patrícia? O governo tem um papel de transformação muito grande. Para que essa eficiência aconteça agora, é atuar nesse mapeamento, entendimento dessa oportunidade global e tanto o governo quanto o setor privado se reorganizar. Porque hoje a gente trabalha de uma forma setorial e a gente precisa trabalhar para a cadeia produtiva. Porque, vou te dar um exemplo, esses exemplos que eu dei de bioeconomia, de produção agroalimentar, de transição energética, a gente precisa integrar e entregar produtos e serviços de uma forma que precisa da agricultura, da indústria unidas, setor público e privado, que a gente precisa de instrumentos de financiamento feitos de uma forma que o risco seja compartilhado. vou te dar um exemplo, um dado. Hoje a gente precisa de 8 trilhões de dólares no mundo para a transição climática. A gente não chegou a 2 trilhões. Menos de 4% dos recursos disponibilizados hoje vem para a América Latina. Então o setor público tem que também ser protagonista dessa nova história de reorganizar os recursos por projeto numa escala sem precedentes. e pautar por conteúdo. Você lembra quando a gente estava aqui no estado de São Paulo que a gente fez os polos de desenvolvimento econômico? A gente colocava todas as associações trabalhando juntas por vocação, por região. É isso. A gente precisa que o Brasil coloque essas são as vocações, essas são as regiões e trabalhar federal, municipal, estadual juntos e o privado também. Eu tenho repetido muito esse conceito de cadeia de valor porque eu acho que é o pulo de entendimento, o salto de entendimento mais complexo que todos nós que somos empresários, empreendedores e gestores vamos ter que passar nesses próximos anos. Qual que é a pergunta que você mais escuta dos empresários brasileiros em relação a ações sustentáveis? Eu trabalho com os empresários de uma forma muito setorial. As perguntas mais gerais, eles colocam se eu fosse começar a minha estrutura agora, eu deveria ter um departamento de sustentabilidade ou fazer isso como estratégia geral da empresa. E qual é a sua resposta? Eu coloco que os dois têm papel e nesse momento ter alguém dedicado à sustentabilidade para olhar práticas contábeis, para olhar os conceitos, aplicar também conceitos mais gerais de SG é muito importante, mas tem que ser uma agenda do CEO da CEO, senão a gente não vai conseguir que a velocidade... Pode deixar ali numa área de um departamento... Tem que permear todos os negócios. É a mesma lógica do departamento de tecnologia. Hoje, a gente está passando da revolução do carbono para a revolução do silício, a inteligência artificial e ancestral. Então, o CEO tem que ter essas duas agendas como a sua grande prioridade. E você está falando de inteligência artificial, quanto mais a gente usa inteligência artificial, mais precisamos de energia. Exato. Essa é uma discussão que a gente tem no show business, no business também, a demanda cada vez maior de energia por conta da AI. Você sabe que aí a gente tem dois desafios diferentes. Eu ouço muito dos maiores hoje... Quem são as maiores personalidades em tecnologia no mundo? O Sam Otman, que criou o ShetDPT, Jeff Bezos. O que eles trazem? Alguns deles acreditam que a AI vai resolver o problema climático porque a gente vai ter soluções tecnológicas num tempo hábil. Entretanto... Mas eles estão interessados no negócio deles. Pois é. Eles são bons vendedores também, Patrícia. Você sabe que eu tive a sorte de ter uma discussão com o Sam Otman em pessoa no passado? E a gente teve um debate ali porque ele falava... Ele tem certeza que não vai ter o problema mais e eu tenho certeza que vai. E eu falei, mas até hoje o que vocês provaram é que a gente consome mais energia. Como é que a gente pode chegar numa solução intermediária aqui? Então, foi engraçado. essa conversa e eles têm investido tanto que o Sam Otman é o próximo maior investimento que ele tem em fusão nuclear. E ele acredita que... Então, essa é uma avenida que complexa. A outra é, de fato, o consumo que existe hoje, a estimativa é que até 2030 o consumo só de inteligência artificial mais acelerada vai ser maior que o consumo do Japão inteirinho, inteirinho de energia e emissão de carbono. É impressionante. É impressionante. É impressionante. E aí você viu, até comentei isso num outro evento que a gente se encontrou, a NVIDIA. Hoje, das dez empresas mais valorizadas no mundo, sete são de tecnologia. Olha que loucura. O conceito de produto, serviço mudou completamente. E a mais valorizada... E todas obcecadas em inteligência artificial. E consomem muita energia. E consomem muita energia. As duas que estão intercalando ali na ponta, às vezes três, é Apple, Google, né? E a NVIDIA. A NVIDIA não existia há cinco anos atrás. É uma empresa de semicondutores que cresceu muito rápido. E o que acontece, o segredo da NVIDIA? O processamento dela, comparado com concorrentes, é 30 vezes mais poderoso e consome 28 vezes menos energia. Então, por isso que eles se diferenciaram no mercado. Eu achei, assim, uma grande sacada de você entender a oportunidade de tecnologia junto com a oportunidade de sustentabilidade e transição energética. Você já enfrentou dificuldade na sua trajetória? E eu já destaquei no começo deste bloco, né? Você passou 18, quase 20 anos na McKinsey, né? Foi para o setor público agora, fundou a sua própria empresa. Você já teve dificuldade na sua trajetória por ser mulher? Eu adoraria dizer que não, mas eu tive muita dificuldade, Bruna, assim, e uma consciência, eu tenho sua mãe de duas filhas, né? Tenho muitas irmãs. E eu me sinto, assim, uma privilegiada hoje com toda a minha trajetória, vendo onde a minha família está, a dificuldade que todos passam. Mas o ser mulher, e principalmente quanto mais você avança nas posições de liderança, ainda é muito difícil. A gente é avaliada o tempo todo pelo nosso comportamento, pela forma de se vestir, de falar. Hoje, um exemplo, eu virei empresária, empreendedora com o Instituto, as pessoas falam, ah, mas você está fazendo muita coisa. Eu falei, você já falou isso para algum empresário homem? Vocês diriam isso? Ah, eu jamais gostaria de ter uma mulher igual você que viaja tanto. Eu falei, você falaria isso para um homem? Se fosse um homem que passa um terço do tempo representando o Brasil lá fora, vocês estariam aqui batendo palma. Então, tem um julgamento ali, curioso, que faz com que eu, pelo menos, tenha uma vontade de lutar muito mais. Ah, inclusive, hoje, 85% do nosso time são mulheres. Inclusive, tem essa provocação de mostrar que as mulheres são muito competentes, eficientes, pragmáticas, multitarefa. Agora, você precisa entender a realidade da mulher, do homem, está numa transição, nós temos que ir juntos, eu tenho um sócio na Aia, que é o Alex Alad, então, é muito legal poder ter também essa coisa do masculino e do feminino unidos, mas com um olhar muito claro de que a gente precisa ter essa revolução nessa etapa, ela é feminina. Então, a gente precisa que os homens deem esse espaço também, senão a gente também dá uma empurradinha, pode deixar que a gente chegue lá, mas eu acho que ela é bonita por ser feminina. A natureza tem esse conceito de integração, de acolhimento, de abundância, eu falei do recurso, a revolução industrial, ela foi muito bruta, a gente precisa agora de uma coisa diferente. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta muito direta em relação a aquecimento global. O que vai acontecer no mundo se ninguém fazer nada? Se ninguém mudar hábitos, se as empresas não fizerem nada? O que acontece? você me viu empolgado e otimista aqui o tempo todo. Eu hoje também sofro de ansiedade climática. Como eu mensuro os dados todos os dias, Bruno... O que é ansiedade climática? É o medo? Eu trabalho muito com dado, informação. É uma ansiedade igual a gente tem com as coisas que vão acontecer, estão por vir, né? Como eu trabalho com muitos modelos climáticos, eu fico muito assustada vendo os cenários hoje, a gente está perdendo o jogo. E as pessoas não estão entendendo a gravidade do problema. Quando eu falo do sapo cozinhando na panela, é isso que está acontecendo. A gente não está entendendo, a gente acha normal. Quantas vezes a temperatura mudou essa semana? No dia, a gente saiu hoje de manhã, estava frio, agora está calor. Todo mundo sai de casa com uma... Assim, está na nossa cara. Então, hoje eu sou uma otimista com o pé no chão, ainda não desisti. A gente vai continuar tentando, mas a janela de oportunidade está se fechando. E o que vai acontecer? As temperaturas, a gente tinha a meta de chegar a 1,5 grau após a evolução industrial. Ano passado foi 1,49. Esse ano, a gente já passou de 1,5 grau. E a tendência é a gente manter a curva de aceleração da temperatura. Com isso, vão aumentar todas as crises extremas. Aumentam os períodos de seca, aumentam os períodos de enchente, aumentam ciclones, furacões. A gente desordena o equilíbrio planetário e com isso a nossa realidade vai ser de emergência climática o tempo todo. O que a gente pode fazer de diferente? Tem um cientista que é o Johan Rockström e uma iniciativa se chamada Planetary Guardians, que eu tive a honra de receber na AIA há três meses atrás. O Richard Branson veio, ficou aqui com a gente e a gente refletindo sobre isso, o Johan explicou o seguinte, agora a nossa chance é, a gente vai passar de 1,5 grau, vai ter um período de duas décadas de perrengue se a gente conseguir começar a desacelerar reduzindo as emissões. Se a gente não fizer isso, a presença da humanidade nesse planeta está muito comprometida. E aí volta para a minha paixão pessoal, quem vai sofrer mais com isso? As pessoas que têm menos condições. Quem é mais impactado? Pessoas pobres, mulheres, crianças e idosos. e principalmente nos países em desenvolvimento. Patrícia, quem é a sua grande referência como empreendedora? Como empreendedora, Luísa Trajano, uma grande amiga, também uma mentora. Ela, para mim, é uma referência, ela lembra muito meu pai, porque ela começou a Anifranca, o jeito que ela conversa, lembra minha avó também, eu venho de uma família de empreendedores e eu comecei, minha primeira, meu primeiro registro em carteira foi, CLT foi com 15 anos, ela era estoquista, depois eu passei a ser vendedora, eu adoro vender também. E a Luísa, para mim, é um grande exemplo, porque ela nunca perdeu a humildade, ela nunca perdeu o espírito trabalhador dela e ela nunca perdeu esse senso de serviço. Muito bem, Patrícia Ellen, um grande prazer recebê-la aqui no Show Business, nós conversamos com a ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e a atual comandante, a cofundadora, cofundadora, né, cofundadora e a comandante da AIA, essa grande iniciativa aí, pensando... você está convidada a visitar e todas as empresas que estão nos acompanhando também. A AIA tem certificação de Platinum V4. É boa vendedora mesmo, você acabou de falar de venda, que você gosta de venda, você é boa vendedora mesmo. A gente tem que vender um país próspero, um modelo novo de desenvolvimento. Gostei disso que você falou ao longo deste bloco, que você quer mostrar o quanto esse Brasil é capaz, esse orgulho de ser brasileira, muito legal. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio. Muito obrigado.